Hoje é o aniversário do JP! Eu vou lá dar os parabéns pra ele! Xiii! Ele tá dormindo! É melhor não acordar ele! Eu tive uma ideia! Vou preparar a surpresa pro JP! Oi, João! Acorda! Acorda, João! Eu vou lá na casa das minhas amigas e não tenho hora pra voltar! Maria, você sabe que dia é hoje? Não, não sei não! Poxa, magoou! Então tchau, João! Não posso me atrasar! Poxa, eu não nem lembro de mim! JP! Happy Birthday! Esse é lindo! O João Pedro vai fazer 11 anos! Tá, então tem que pegar dois, um, né? Um, um... Eita, eu peguei três! Tá fazendo 111! Bola! Olha, essa aqui é colorida! É linda! Prontinho! Prontinho! Olha, eu acho que eu comprei tudo que tava faltando! E pra fazer esse bolo, vamos precisar de... 2 xícaras e meio de farinha de trigo 1 xícara e meia de açúcar 6 ovos 1 xícara de leite Essência de baunilha E 1 colher de sopa de fermento E antes de fazer o bolo, a gente precisa lavar bem as nossas mãos! Prontinho! Mãos lavadas! Agora vamos bater a clara de ovo em neve Vamos colocar aqui... Ó, tá amarelinha, vai ficar branquinha Vou colocar no máximo E, gente, não faça isso! Minha mãe aqui tá me observando Se eu fizer alguma coisa errada... Ela vai... Não faça isso sem o adulto por pé! Meu Deus, cresceu muito! Tá parecendo realmente uma neve! Gente, eu já terminei, mas eu vou trocar de pote porque esse aqui tá muito pequeno! Gente, olha... Parece chantilly! Parece muito quando você mexe! Parece espuma! Espuma de fazer slime! Agora eu vou trocar de pote! Agora que eu coloquei a clara nesse pote maior, vou colocar a gema do ovo, né? Aos pouquinhos... Aos pouquinhos... Gente, eu vou jogar o resto! Agora que eu bati bastante, olha só como cresceu! Ficou big! Agora a gente vai colocar açúcar! Só um pouquinho... Só um pouquinho... Mas não coloca tudo de uma vez, porque você tem que colocar açúcar e bater! Colocar açúcar e bater! Porque aí seu bolo vai ficar bem fofinho! Agora você vai adicionar um pouquinho do leite e um pouquinho da farinha! Vou colocar um pouquinho do leite... E, gente, você vai colocar duas colheres da farinha! Assim, ó... Espalhando... Agora eu vou colocar mais um pouco do leite... E a farinha! Gente, sempre mexa pra baixo e pra cima, ó... Assim, ó... Que aí vai... Não vai perder a fofura do bolo! Agora que eu já misturei toda a farinha! E pro meu pelo crescer bem bonito, eu preciso do fermento! Porque aí ele vai ficar grandão! Vai inchar bastante! E depois de misturar o fermento na massa, a gente vai colocar a massa na forma! Agora eu vou pegar a massa e cozinhar por 30 minutos no forno! E se você for fazer essa receita, não faça ela sozinha! Porque o meu forno é de brincadeira! Enquanto o bolo assa, eu vou fazer os brigadeiros! Acho que eu tô sentindo o cheiro de bolo! E foi isso! Olha pro meu bolo! Ele ficou muito retinho! Parece até uma folha redonda! Gente, eu fiz essa misturinha aqui, que é metade água e metade leite condensado! Gente, eu vou molhar o bolo com isso aqui! Porque aí fica bem mais gostoso, né? Vou molhar, molhar bastante! Agora a gente vai rechear o bolo com esse doce aqui, que é doce de leite! A gente vai colocar até a metade! A gente esquentou, né? Pra ele ficar mais molinho! Aí! Agora que eu já recheiei meu bolo, eu vou deixar ele duas horas na geladeira! E a gente vai ter que colocar um plastinho por cima! Pra ele não congelar! Nossa! João Pedro, eu nem imagino que eu tô fazendo essa festa pra ele! Tá logo o videogame dele de boas! Esse aqui é o Jota! Jota de JP! Gente, olha que lindo como é que ficou meu bolo! Eu nem tive essa... Eu iria cobrir isso tudo pra ficar retinho! Aqui nas botas até tá retinho, mas ficou parecendo o macarrão e ficou lindo! Macarrão azul! Quero comer! Vou comer o bolo e o macarrão! Agora a gente vai colocar laranja junto! Não, cadê o laranja? Ah, tá aqui! A gente vai colocar o laranja junto pra ficar bem bonito! Pronto! Gente, terminei o bolo! Ele ficou lindo! Azul e laranja é a cor preferida do João Pedro! E vermelho também! Então a gente vai colocar os granulados vermelho e todas as cores! Vai ficar bonito! Agora outra! E por último, pra não ficar muito colorido, o roxo! Que vai combinar! Agora vamos colocar o Happy Birthday! E por último, a vela! Vamos colocar ela aqui, ó! Prontinho! Agora eu vou chamar a mamãe, o papai e o João Pedro! Pra ver se a surpresa tá boa, né? Será que o meu bolo tá bom? Ah, eu acho que sim! Será que ele vai gostar da festa linda que eu fiz pra ele? Eu acho que sim! Vamos lá! Poxa, o dia já tá acabando! Ninguém lembrou do meu aniversário! João, vamos lá embaixo comigo? Não, Maria! Eu tô triste com você! Você nem lembrou de meu aniversário! Eita, eu esqueci! João, mas vamos lá embaixo comigo que eu preciso pegar uma coisa com você! Tá bom! Vamos! Surpresa! Parabéns pra você! Nessa lata querida! Muita felicidade! Muitos anos de viagem! JP! 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 agora vamos cortar o bolo que eu preparei para você você preparou o bolo não faz essa cara não vai montar João porque tá gostoso nossa e o primeiro pedaço de bolo vai os inscritos foi você que fez esse bolo Maria tá tão bom foi eu sem família eu adorei a surpresa e os presentes muito obrigado mas então galera esse foi o vídeo espero que você tenha gostado se gostou de seu like se inscreva no canal e beijinhos no coração tchau tchau até os próximos vídeos e feliz é super tarde João parabéns meu filho